A Câmara do Rio define na sessão plenária de amanhã os nomes dos vereadores que vão integrar o Conselho de Ética da Casa. Os membros são escolhidos através de votação. O órgão atua na preservação da dignidade do mandato e propõe penalidades e respostas às consultas da mesa diretora e de vereadores sobre matérias da competência e do Conselho de Ética. O grupo é composto por um presidente, um vice-presidente, um secretário, cinco membros e três suplentes. Todos são eleitos para um mandato de dois anos. Na pauta de votações da Câmara do Rio nesta semana, além das discussões de projetos de lei, está prevista a análise de 31 vetos do Poder Executivo. Confira a reportagem com Bruna Carvalho. Entre os vetos do Poder Executivo está a proposta que declara patrimônio cultural e material do município, a Feira das Iabás. A que cria o programa Educação Física Inclusiva e a que institui o sistema de atendimento às pessoas com deficiência através da linguagem brasileira de sinais. Entre os projetos na pauta de votações desta semana, estão o que determina que o Poder Executivo fixe cartazes em lugares visíveis nos serviços públicos de atendimento às mulheres, informando sobre os direitos das mulheres vítimas de violência sexual, além da proposta que caça a inscrição municipal de empresas responsáveis por atos de maus-tratos a animais. Legenda Adriana Zanotto